Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana e estamos mais uma vez com aulas para os alunos do primeiro ano. E hoje, na nossa aula de arte, nós iremos falar sobre as formas das coisas. Legal, né, crianças? Vocês já pararam para observar que as formas, elas estão presentes em todos os lugares ao nosso redor? Bom, e para início, eu trouxe uma história muito legal. Vamos acompanhar a leitura comigo? A história que eu trouxe para vocês hoje, crianças, é a história de Tassilinha e as formas. É muito legal essa história. Vamos acompanhar? Vamos conferir? Olá! O meu nome é Tassila do Amaral, mas todos me chamam de Tassilinha. Eu amo desenhar, pintar e criar. Aproveito os dias bonitos para pintar a natureza. Vamos pintar o sol? Não ficou lindo? Usei dois círculos. Não ficou lindo? Usei vários triângulos e uma oval. Oba! Tive uma ideia. Agora, eu vou fazer uma oval bem grande. Agora, eu vou usar quadrados e retângulos. Gostei tanto que pintei um vilarejo todinho. Viu quantas formas eu usei? Com a ajuda de outras formas geométricas, desenho lindas casas. É muito fácil. Quer tentar? Com alguns triângulos, consigo desenhar uma igreja. Mas é preciso dos quadrados e dos retângulos mais uma vez. E para pintar um quadro muito especial, uso todas as formas que conheço. Conheça mais alguns de meus quadros. Vocês conseguem encontrar neles círculos, ovais, triângulos, quadrados e retângulos. Então, crianças, vocês gostaram dessa história? Muito legal, né? Então, observe aqui este quadro e vocês vão perceber a presença de várias formas, né? Nós temos aqui círculos, quadrados, triângulo, retângulo. Bom, a arte, crianças, é uma maneira de expressar os nossos sentimentos e as nossas emoções. E ela pode ser representada por meio de quê? Por meio das cores e também das formas. Se vocês pararem para observar, todos os objetos que estão ao nosso redor, eles possuem alguma forma básica. Vamos conhecer, então, alguns artistas que utilizam as formas geométricas em sua obra. Observe aqui este quadro da Tassila do Amaral. Observem, crianças. Nós temos aqui triângulos, temos quadrados, retângulos, temos diversas formas. Nessa tela, aparecem as formas geométricas, como eu já falei anteriormente para vocês, né? Quadrado, círculo, triângulo e retângulo. Foi nessa época que a artista deu início a uma sequência de tela intitulada Pau Brasil, explorando, então, as cores da nossa terra. Esta aqui, crianças, é a Tassila do Amaral. Ela foi uma das principais artistas plásticas brasileiras. E as suas obras, elas retratam temas sociais, paisagens brasileiras, elementos do cotidiano, do nosso dia a dia, né? Além de outras, de outros da realidade humana. Agora, observe aqui, essa tela de Pablo Picasso. Nós conseguimos observar várias formas aqui, crianças. Quadrado, né? Retângulo. Temos aqui, ó, triângulos, círculo. Vocês conseguem perceber? Bom, a forma, crianças. Quando nós olhamos, né? Ao nosso redor, nós percebemos que todas as coisas, elas têm forma. Assim também como as cores fazem parte. As formas dos objetos, muitas vezes, elas estão ligadas às suas funções. Como assim, professora? Vamos aprender detalhadamente. A forma no desenho, nas pinturas ou nas demais expressões artísticas, elas podem ser formas figurativas. Mas, professora, eu nunca ouvi falar sobre forma figurativa. Bom, forma figurativa são aquelas figuras, são aquelas formas das figuras ou imagens reais. Como assim? Quando nós olhamos para uma imagem, nós já a identificamos, como é o exemplo aqui, ó. Quando a gente observa essa imagem, a gente já consegue identificar que aqui nós temos um vaso e três flores. Então, aqui é um exemplo de formas figurativas. Temos também as formas abstratas. Observe aqui essa imagem. Você consegue identificar que imagem é essa? Que figura? Não, né, crianças? Temos aqui várias cores misturadas, risco. Então, as formas abstratas são aquelas que nós desenhamos com bastante liberdade de expressão. E são chamadas de forma indefinida, que é o exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Temos também as formas geométricas. Isso mesmo, crianças. Observe aqui nas formas geométricas. Nós temos triângulo, círculo, quadrado, retângulo. Bom, as formas geométricas nós percebemos na maioria dos objetos que nos cercam, né, que está ao nosso redor. Como, por exemplo, se a gente olhar para a imagem de uma casa, a gente pode perceber algumas formas geométricas existentes ali. Se olharmos e observarmos a natureza, o veículo, então as formas, elas estão presentes, crianças, em todo o ambiente, ou seja, ao nosso redor, no nosso dia a dia. E chegamos, então, ao nosso desafio de hoje. E o que vocês vão fazer no nosso desafio? Vocês irão fazer uma pesquisa. É legal, né? Vocês gostam de pesquisar? É muito bom. Então, vocês irão fazer uma pesquisa em jornais, ou livros, ou revistas. Caso vocês não tenham, vocês podem pesquisar mesmo na internet, certo? Uma tela em que apareçam formas geométricas e depois vocês irão colar no seu caderno. Legal, né? Então, por hoje a nossa aula chegou ao final. Bons estudos e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto